Aleluia! Aleluia! Eu vim pregar esta noite para uma juventude que quer viver no centro da vontade de Deus. Aleluia! Olha o que Jeová decidiu fazer. Confundamos o mesmo Espírito e o mesmo Filho que formaram o homem junto com Deus Todo-Poderoso. São a mesma trindade ou é a mesma trindade que se juntam para confundir os idiomas, para confundir as línguas na torre de Babel, para que ninguém entendesse que o outro estava falando. Eu não sei quem é que vai pegar quando a comunicação entre os homens acabou o que estava dando certo, passou errado e olhe para cá e me encara. O diabo é plagiador. O diabo é copiador. Profano daquilo que é santo. Ele vendo que Deus quebrou a comunicação entre os homens por causa da maldade dos homens, o diabo olhou e disse já que quebrar a comunicação acaba com o que está crescendo. Eu vou fazer isso no meio da igreja. Eu vou fazer isso no meio das famílias. Eu vou fazer isso no casamento. Olhe para cá e me encara. Porque é que tem muitos casamentos acabando. Porque quando acaba a comunicação, o casamento também acaba. Porque é que tem muitas famílias se destruindo. Porque quando se acaba, quando acaba a comunicação entre as famílias, a família está tendenciosa a ser destruída. E pasme senhoras e senhores, porque é que esta humanidade cada vez mais se corrompe, cada vez mais se torna iníqua, cada vez mais violenta e está escrito ao multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Hoje se mata sangue frio. Hoje não se tem mais amor. Não se há mais pudor. Pastor, por quê? Porque a comunicação está acabando e eu vou falar. Pastor, mas tu disse que essa geração é atualizada. É verdade. Tu disse que existe aplicativo de comunicação. É verdade. Mas esta comunicação de hoje é uma falsa comunicação. E eu vou dizer porquê. Hoje em dia, num dia de domingo, um dia de família está reunida. Eu não sei aqui, mas em alguns lugares que eu ando por aí, tem pessoas que chegam em casa com a sua família. O marido pega o telefone de um lado, a esposa do outro, os filhos do outro. E ninguém mais se comunica dentro de casa. É 24 horas de cara do telefone. Esses dias, eu estava num restaurante comendo com alguns pastores. E um pastor levantou. Pegou o meu telefone, pegou o telefone do outro, pegou o telefone do outro, pegou, juntou os telefones e botou na mesa. E disse, quem meter a mão paga a conta. Ninguém pegou. Por que, pastor? Porque a comunicação está acabando. A corretaramaia. Alamacandarabaxé. Mas eu vim esta noite, no terceiro dia dessa festa, para dizer, os projetos do diabo acabou de cair por terra. Agora, meu pai. Alianderabaxé. Eu quero ver onde estão os vasos. Alamanecandarabia. Eu quero saber onde estão as canelas de fogo. Alamanecandarabia. Eu quero ver onde estão os pentecostais. Papai acabou de me dizer. Renan, eu estou liberando uma unção de revestimento aqui, agora. Quem tem glória, faz pludir. Faz pludir. Faz pludir. Faz pludir. Faz pludir. Quem tem glória, aumenta o volume. Quem tem aleluia, aumenta o volume. Quem é batizado com o Espírito Santo, não fala mais em português. Abre a boca comigo agora. Alamanecandarabia. Olha Deus tomando os vasos. 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 Entra, 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 entra. Olha aquela irmã sendo tomada. Alamanecandarabia. Alamaxaiá. Ricanaragabia. Alamanecandarabaxé. Elaminikiova. Daqui a pouco eu continuo. Alamanecandarabia. Alamanecandarabia. Eu vou dar lugar Eu vou dar lugar Eu não vim aqui pra te agradar E nem pra animar público Eu subi nesse altar como o profeta Como o profeta Olha a glória aí Olha a glória aí Eu vou deixar quem tem glória na vida Abre a boca Pega Eu tô com vontade de voar daqui de cima Pastor Limar Jesus me disse Que vai batizar com o Espírito Santo Centenas de pessoas Aqui esta noite Ai Jeová Ai meu Deus Alamander Checova Ricanaragab Alamander E vai a terra de homa Canacianda Terra prova Elemeni que ouva Abaixai Elemaia terra Comunância Alabara Kandarabaxe Alabara Gassuide Kovash Emeni que ouva Amanto Elemeni Elema da Kandaraba Ai Eu tô vendo o vaso lá na galeria Olha lá Alabara Kandarab Elemeni que ouva O registro do diabo Desde o princípio É de queda Ele caiu no princípio Ele caiu no Éden Ele caiu no deserto Ele caiu no calvário E aqui No grande templo Ele acabou De cair Por terra Olha a destoma dos vasos Olha a destoma dos vasos Entra no mato 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 Eu vou voar Varão me derreba Já Canacaxa Isso Jeová Coloca sapato de fogo No pé da alma Descer Recebe Recebe Vai Vai Tramer Esse lugar Vai Vai Vamos lá E aí É